Não fale o nome do moço, não, vai que ele aparece, não, não fale o nome do moço Gente, antes de começar esse vídeo eu tenho um recadinho muito importante pra você Eu sempre tive um sonho de ter uma lojinha e finalmente a minha loja está aberta Pra você que é fã e que gosta do canal, agora você pode ter vários produtos aqui ó Do canal Começa Blusa, não fale o nome do monstro Tem aqui ó, vários outros modelos super legal, modelo branco, vermelho, branco Mano, várias roupas muito legais, tem até boné Se você gosta do canal e quer garantir a sua roupa do Enaldinho Clica no primeiro link na descrição pra você poder garantir Porque os produtos são limitados Ou seja, quando acabar essa blusa maravilhosa, acabou Além disso tudo, eu estou disponibilizando um cupom de desconto Que vai te dar direito a 10% de desconto Enaldinho 10 é o cupom pra você poder fazer a sua compra com desconto Então corre porque mano, são produtos limitados E olha só, é muita coisa, muito legal Agora fica com o vídeo que tá muito top Fala galera, beleza? Aqui é o Enaldinho e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, nós vamos trazer um desafio que foi muito famoso aqui no YouTube Há muito tempo atrás Hoje galera, nós vamos fazer o tão famoso desafio do Tente não rir Porém, em vez de fazer o tente não rir normal Nós vamos fazer o tente não rir usando essa belezinha aqui galera Usando gazelle O gazelle basicamente quando a gente respira ele Ele altera a nossa voz e deixa a nossa voz ficar extremamente engraçada Eu vou testar um pouquinho aqui pra vocês galera, olha só Olha o que que acontece com a minha voz quando eu respiro o gazelle Oi Oi Meu Deus Minha voz mudou? Meu Deus Minha voz mudou? Me confira Gente Que isso Eu não vou aguentar Esse vídeo eu não vou aguentar Esse vídeo eu não vou aguentar Calma que tá voltando Calma que tá voltando Pera, 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 pera Volta! Volta! Bom, eu acho que a minha voz voltou ao normal Como vocês viram, essa belezinha aqui tem o poder de mudar a nossa voz As regras desse desafio Tente Não Rir são bem simples A cada rodada uma pessoa diferente vai respirar o gazelle E vai tentar fazer os dois outros participantes rirem Quem ri perde uma vida No total quem ri três vezes perde E o perdedor vai ter que sofrer uma prenda Que vai ser inclusive com o gazelle Só que eu só vou revelar qual vai ser a prenda no final Quando a gente tiver um perdedor Deu pra ver que o gazelle deixa a gente com uma vozinha muito engraçada O objetivo de vocês é segurar a risada Não pode rir Se rir, perder um ponto Riu três vezes, perde Justo Antes da gente começar esse desafio Eu já queria pedir pra você que tá vendo esse vídeo Deixar o seu like Vamos tentar bater nesse vídeo Cem mil likes, galera Cem mil likes vai ser a meta Batendo cem mil likes eu trago a parte dois Esse desafio Tente Não Rir pra vocês Já se inscreve pra você não perder nenhum vídeo Eu posto vídeo aqui todo dia Às dezenove horas pra vocês Então já se inscreve aí pra você ficar por dentro de tudo Meu Instagram é arrobaenaldinho Me segue lá que é muito importante Eu posto muita coisa muito legal pra vocês Então me sigam no meu Instagram E agora vamos começar esse desafio Vamos tirar aqui um dois ou um pra ver quem vai começar por gazelle Let's go Então vai Dois ou um Eu começo Você começa Dois ou um pra ver quem assistiu YouTube há muito tempo atrás Lembra que nesses desafios as pessoas que iam tentar não rir Geralmente colocam um pouco de água na boca Ah, é verdade Porque assim, se a pessoa colocar água na boca e começa a rir, baba Então dá pra ler que ela riu Isso é pra não ter roubo Entendeu? Porque sem água na boca você pode Dá pra segurar com água ou não? Com água não dá Verdade Vou colocar um pouco de água pra você Um pouco de água pra você Vou deixar o balão aqui com o gazelle E vamos começar Vocês vão colocar água na boca Eu vou ter 30 segundos pra fazer você sim Caso ninguém dê uma risada durante esse tempo Ninguém perde ponto 3, 2, 1 e... Oi Mudou muito a minha voz? Eu não sei o que fazer pra eles rirem Mas a minha vozinha É pra muito fininha Então eu acho que vai fazer eles rirem Ha! 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 Vamos tentar bater nesse vídeo 100.000 likes! Mano, vocês não estão ímpices Por quê que você tá rindo, Brenner? Por quê que você tá rindo? Eu ri por favor Eu não quero perder esse vídeo, Brenner! Ele ficou no meu ouvido Falando com essa vozinha de formiga, velho Valeu Fazer as pessoas querem não é fácil Entendeu? Eu fiquei sem saber o que eu falava Não, vai segurar a risada É mais difícil aí Que isso Mas vem cá Você riu? Então você perdeu uma vida Certo? Então, dessa forma o Brené só tem duas vidas Eu e o Nicolas temos três Agora, Brené, é a sua vez de pegar o gazelio e tentar fazer a gente rir Estão preparados, então? Só beber água, pode beber? Pô, coloca água na boca já Já vamos preparar isso aqui E agora é a minha vez Ai, que delícia Meu Deus do céu Meu Deus do céu Mamãe, amare milho Que nem está isso aqui? Que nem está? Ai, sabe que boca está caindo Vem, que coisa horror Meu Deus do céu Mas calma, nós dois rimos Eu acho que quem riu primeiro foi o Nicolas Então só quem riu primeiro perde a vida? É, só quem riu primeiro Não, o Nicolas riu primeiro Quem riu primeiro, é só as regras Quando você fala com a vozinha, você não tem noção da sua voz Quando você escuta essa outra pessoa, mano Fica um negócio muito bizarro Bacana que a gente pegou os baldes para não babar no chão Olha aqui Olha o chão Todo babado no pé da maris A perna dela Vocês me molharam inteira Esse balde está servindo de nada Está chovendo lá fora e está chovendo aqui dentro também, né? Ah, não Calma Menos uma vida para o Nicolas Agora é a vez do Nicolas fazer a vozinha Bom, galera Agora é a vez do Nicolas sentar a fazer a gente vir Lembrando que eu sou a única pessoa que não deu risada ainda nesse desafio Estou confiante, estou achando que eu vou vencer Não, você deu risada, você nada Eu dei risada, mas não perdi ponto Não, mas deu risada Não, mas o que deu é que depois de você Mas vale Vamos botar agora na boca, então? Bora Posso ir? Posso ir mesmo? Uhum Olá, Naldinho Naldinho, chica do chico de Nique Agora eu tenho certeza que vai rir Sique, a gente louca Está chovendo Rui, meu santo Ele não cutucou, velho Ele não cutucou a minha costela, velho Sabe aquela cutucada, não consegue Ele cutucou a minha costela, mano É mentira É mentira Para, para, Nicolas é quem rir primeiro perde então mas ele fez cosquinha sabe aquela cutucada que você riu você só riu já foi você riu perdão tudo bem eu dei uma risada eu acho que foi mais pela cosquinha na costela que esse time que me irrita muito que já viu os vídeos ele me me irrita não sabe só que é o seguinte agora o jogo então ficou todo empatado ou seja quem mais duas vezes perde bom gente agora é a minha vez de tentar fazer os meninos não é fácil mas agora bebam a água de vocês que agora eu vou respirar gazeta pode ir que isso meu cara tá rindo concentra mano concentra oi vamos começar seguinte vocês conhecem a história do mestilãozinho feio era uma vez o mestilãozinho feio ele era tão feio mas tão feio que todo mundo morreu que é isso mano eu vou ficar na frente agora cuspirem todo mundo calma olha a câmera tá molhada cada vez tá molhada culpa sua agora o brêmio se ele rir mais uma vez ele pede porque já deu duas gargalhadas nesse desafio porém o brêmio foi salvo porque agora é a sua vez de tentar fazer a gente rir então pode colocar água na boca e você está lá boa noite hoje iremos falar sobre algas marinhas as águas marinhas são simplesmente plantas subaquáticas encontradas sobre o cheiro aquático marítimo aquântico que na verdade todas as famílias de algas marinhas são encontradas debaixo dos maus mais uma vez eu perco se o brêmio mais uma vez ele pede que o nicholas pode que duas vezes que ele não perde entendeu e o pior de tudo é que agora a vez do nicolas fazer a gente ou seja se eu morrer eu perco o seu brêmio ele pede a gente segurava o riso assim durante 30 segundos eu vou tentar eu vou tentar também vou não quero perder não eu também não vai ser virado não vou perder esse trem não gente eu vou fazer eles irem com os meus artísticos de cantor então estão preparados 3 2 1 já vou começar com ópera ninguém riu 30 segundos não adianta não adianta não adianta não adianta porque você não consegue fazer a gente que no tempo é aquilo que eu falei é a superação nem eu e nem o brêmio temos a gente conseguir segurar bom gente agora é a minha vez de tentar fazer os dois sirem se o brêmio ele perde se o nicolas se ele ainda tem mais uma vida estão preparados preparados sim podem botar na boca agora 3 2 1 válido não fale o nome do monstro não vai que ele aparece não não fale o nome do mundo não de boizinho que ele chama sabe ai eu não sei o que eu falo eu não sei o que eu falo o que? a micha ele riu mano que coisa é horrível eu não tinha o que falar ai mano a micha mano agora o legal é o seguinte o nicolas riu se o nicolas rir ele perde se eu rir eu perco e se o Brenner rir ele perde e agora quem vai tentar fazer a gente rir vai ser o Brenner ai você ta livre desse se a gente rir agora você ganha e um dinoluz que vai perder pega aí de baixo todo mundo todo mundo pronto pode tomar água e colocar água na boca já preparados ele já ta querendo rir aqui ó eu to vendendo suco de caju, água mineral, ula ula é um real, suco de caju, água mineral, su, ula ula é um real, poutine de chocolate, é bondinho, pachuchu eita risadas rolando pelo estúdio meu deus graças ao Brenner fazendo essa música que eu não faço a menor ideia de onde ele tirou o nicolas perdeu o nicolas terá que pagar uma prenda já vou te contar o que você vai ter que fazer nesse desafio bom gente tem um tempinho já que eu fiquei pensando em qual prenda fazer o nicolas pagar usando o gazelho o nicolas de uns tempos pra cá ele não para de sair do whatsapp conversando com uma menina tá o dia inteiro conversando com essa menina mas vai esplanar assim mesmo? ah mano eu já esplanei só que é o seguinte por enquanto ela só acha que você é um amigo dela certo? você nunca falou nada que você gosta dela, nada do tipo ainda não ainda não? agora nicolas aprenda que você vai ter que fazer é o seguinte você vai ter que se declarar pra ela com a voz com o gazelho não, 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 é sério? é sério? você é louco mano por que eu sou louco? ai vai estragar mano eu vou encher os dois balões aqui pra que? pra essa sua vozinha começar a acabar eu já te dou balão entendi pra você ficar conversando com ela o tempo inteiro com a vozinha fininha entendeu? e agora chega o momento da gente ver o nicolas pagando essa prenda pode então ligar pra sua crush enquanto ela atender é pra falar só com a voz com o gazelho tá? só quem? tá te chamando alô? alô? quem tá falando? meu Deus é o nicolas gabi é o nicolas gabi quem é que eu tô tentando me passar um trote? é o nicolas sou eu gabi é que eu tô gripado minha garganta tá ardendo eu te liguei pra falar que eu te amo eu te amo muito como namorado gabi desculpa gabi o que? hã? é que eu tô gripado aí eu não penso muito bem antes de falar gripado socorro gabi me traz uma pila pra gripe sabe que você tá ligada? achei a você sou eu sim olha o número olha a foto de perfil sou eu sim tem chance de ser outra pessoa gabi ela desligou gabi mano olha o que que você pensa pensa pelo lado bom olha o que mano pensa pelo lado bom ela não acreditou que era você eu vendi a minha cara não não ela não acreditou que era você pensa pelo seu lado não acreditou sim não acreditou ela desligou na sua cara quem que ia ligar no meu número com uma voz dessa ninguém mas assim galera de verdade eu amei gravar um vídeo com o gazelho tinha muito tempo que eu não gravava um vídeo assim não repitam absolutamente nada do que vocês viram esse vídeo na casa de vocês em hipótese nenhuma tomamos todas as medidas de seguranças cabíveis então assim não repita nada que você viu nesse vídeo na casa de vocês muito obrigado a todo mundo que assistiu não esqueçam de deixar o like de se inscrever no canal e de me seguir no instagram que é muito importante e na próxima vez vamos ligar pra Aninha também se eu tivesse rito três vezes mas eu segurei a risada eu segurei a risada o canal de todos os meus amigos estão aqui na descrição pra vocês conferirem e é isso até o próximo vídeo valeu, falou e pá e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri